Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje eu trago pra vocês top 4 escovas que toda cachada deve ter pra ter super definição, volume e fixar os cachos. Hoje amigas, eu vim compartilhar com vocês algumas escovas para cabelo cacheado que toda cachada deve ter e que não pode faltar de jeito nenhum. São aquelas escovas essenciais pra gente desembaraçar o nosso cabelo, definir o nosso cabelo, deixar os nossos penteados mais fixados ou até mesmo ativar o volume e mostra o cachado. Sério, são aqueles pentes perfeitos que não pode faltar de jeito nenhum no nosso kit, ok? Então eu espero muitíssimo que você goste desse vídeo e que me acompanhe até o final de vídeo pra você não perder. Mas são esses pentes maravilhosos que toda cachada deve ter, ok? Não deixe de deixar, amiga, se você gosta de vídeos assim de produtinhos, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar de jeito nenhum que eu sou amiga pra sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso. E chega de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje, que eu tenho visto um vídeo aí perfeitíssimo de muitos pentes, ok? Então, bora lá! Tá, meus amores, então vamos lá. Como eu ia falar pra vocês, são aqueles pentes essenciais que toda cachada deve ter. Então vão ser ondulada, crespa, cacheada ou até mesmo você que tá em transição capilar. São aqueles pentes essenciais que a gente precisa ter no nosso kit, ok? Lembrando que são aqueles pentes que nos garantem um cabelo super desembaraçado, definidinho. Dá pra ativar o volume e deixar nossos penteados mais fixados, ok? Nós chegamos de enrolação, partiu, saber quais são esses quatro pentes escovas que o nosso cabelo precisa, ok? Então vamos lá! A primeira escova que a gente vai indicar aqui nesse vídeo é a escova pra gente desembarassar o nosso cabelo, tá? Esse tipo de escova aqui é a essencial que a gente precisa ter. Aquele tipo de escova mesmo, que ela é bem molinha, tá vendo? A gente consegue apertar ela, tá vendo que ela encolhe? Ela é bem molinha, ela não é aquela escova dura. Essa é a melhor escova pra gente conseguir desembarassar o nosso cabelo, porque quando chega no nozinho, ela acaba encolhendo assim e não danifica o nosso cabelo, por conta que tem os dentinhos bem molinhos. Essa daqui é o tipo de escova, gente, ó. Tem as bolinhas na pontinha. Tem gente que não gosta dessa escova por conta das bolinhas que diz que engancha no cabelo. Particularmente, eu acredito que não seja uma escova ótima pra gente conseguir desembarassar o nosso cabelo facilmente, que não quebra o nosso cabelo, tá? Então, assim, essa escova é muito perfeita. Essa minha escova aqui, ela é da marca Rica. Não lembro quanto que eu paguei, mas acredito que deve ter sido uns 20 reais, por aí. Um pouco carinho, mas vale a pena a gente ter, ok? Ela é uma escova que desembarassa facilmente o nosso cabelo. Ela é super molinha, como eu falei pra vocês, que facilita também pra não quebrar o nosso cabelo. E também, ela é muito boa pra você que gosta de finalizar o seu cabelo utilizando escova pra definir os cachos. Ela também define os cachos, ela acaba não deixando aqueles cachos mais alinhadinhas, aqueles cachos não tão perfeitos. Tanto que eu vou indicar pra vocês na próxima escova, tá? Então, assim, quem utiliza essa escova está certíssima, porque ela é uma das escovas mais indicadas para cabelos cacheados, ok? A nossa segunda escova para cabelo cacheado é aquela indicada para ter super definição, que é a famosa escova polvo. Sim, gente, a escova polvo era indicada pra você definir os seus cachos. Ela, basicamente, não tira os nó do seu cabelo por conta que ela é mole, tá? Porque os dentes dela, gente, é solto e super mole. Por isso que ela não desembarassa tanto o cabelo. Talvez possa desembarassar, né? Mas acredito que se o cabelo tiver com bastante nó, ela não vai desembarassar. Ela apenas vai definir os seus cachos, que é linkada pra definição dos cachos, tá? É basicamente nesse formato aqui, ó. Ela começa assim, ó. Ela começa alta, aí ela diminui e aqui levanta um pouquinho. Aí aqui embaixo ela tem um buraquinho aberto, ó, como vocês podem ver. E aí, ela tem o fechinho. Vou contar pra vocês por que ela é mole. Ela tem esse fechinho pra deixar a escova fixa, mas tirando isso, olha como que ela é, gente. Ela é simplesmente aberta. Então, assim, acredito que pra tirar os nó do cabelo não seja tão bom. Aí se você definir os cachos como já é indicado, é muito perfeito, gente. Define super os cachos, deixa os cachos bem alinhadinhos, bem certinhos, um parecido com os outros. Fica aquele cabelo desigual, fica aquele cabelo perfeito, gente. Quem já utilizou essa escova sabe do que eu estou falando. E resenha aqui no canal dessa escova, como que fica no nosso cabelo cacheado. O link vai estar aqui nos cards pra você depois ir lá conferir tudo certinho sobre essa escova maravilhosa no cabelo cacheado. Mas, sério, define muito. Então, você que curte definição, o ideal é você utilizar essa escova que é a escova Puff. Agora, o terceiro pente é esse pentinho aqui pra gente fixar os nossos cachos, tá? Quando a gente quer fazer alguns penteares. Ele é dessa forma, assim, ó, o mais fininho. Esse daqui, gente, ele é péssimo pra você pentear o seu cabelo, tá? Então, você não invente de pentear o seu cabelo com esse pente fininho aqui porque ele vai destruir o seu cabelo, tá? Então, assim, nunca utiliza esse pente aqui pra você pentear o seu cabelo apenas pra você fixar os seus cachos, ok? Fixar, que eu digo, gente, é você basicamente deixar ele assim, ó. Mais alinhadinho no seu couro cabeludo, você quer deixar aquele cabelo mais retinho, enfim. Não melhorar seu cabelo com esse tipo de pente, ok? Apenas pra você arrumar os seus penteares. Então, assim, se você tiver um pentinho desse, gente, ele é muito bom pra você ficar cheado. Eu tenho esse daqui que tem uns dois tipos de dentinhos, né? O mais fechadinho e esse aqui é o mais abertinho. Eu sempre gosto de usar esse aqui pra fixar mais os meus cachos, pra deixar mais alinhadinho, porque ele tem um fechinho mais pequeno, né? Então, ele acaba deixando mais alinhadinho. Ele é muito perfeito mesmo, então, se você for cacheado, você tem que ter um desse aqui pra você arrumar os seus penteares. Agora, o quarto pente eu não tenho aqui comigo, infelizmente, mas eu vou indicar pra vocês que é o pente garfo. O pente garfo é o mais indicado pra você dar volume no seu cabelo. O pente garfo é o que tá aparecendo aqui pra vocês, como vocês já estão vendo. Ele é muito bom pra você dar aquela ativada no volume. Você vem aqui no couro cabeludo, vai ativando o volume, deixa aquele cabelo bem maravilhoso. Ele não é indicado pra você pentear o cabelo ou até mesmo definir o seu cabelo, mas ele te ajuda a você deixar o seu cabelo mais volumoso. Sério, ele é muito perfeito, você gosta de um cabelo cheio de volume. Então, se você não tem esse pente e gosta de volume, indico você a utilizar esse pente que seu cabelo vai adorar e você também, ok? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei muito compartilhar com você esse vídeo de hoje. E se você gostou, me contente nos comentários o que é que você achou e qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui. e um beijo até o próximo vídeo. Tchau!